Esse é o DJ, VTR, o moleque é bravo porro, o moleque é bravo porro, tá barulhando tudo, tá barulhando tudo É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado, ha 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 Mostrou pro ponte todo, que hoje tá sem calcinha, hoje tá sem calcinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Sobe louca, sobe louca, sobe louca de balinha Sobe louca, sobe louca, sobe louca de balinha Amostrou pro monte todo e hoje tá sem calcinha Hoje tá sem calcinha Outro 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 Conte lá de frio Outro 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 Jamp Dia Natal Jamp Dia Natal Bukan R VR Bukan R VR Bukan R vast Trail Bukan R Var Bukan R Bat Daniel Bukan R VR Bukan R VR Bukan R whit Botanrum, 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 Botanrum